Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a nossa aula de ciências. Conteúdo novo, iremos começar a unidade 2, páginas 26 e 27. Então, vamos começar. O sistema circulatório humano é formado pelos órgãos, coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. O coração é um órgão formado por músculos e se localiza no meio do peito, levemente posicionado para o lado esquerdo. Ele contrai e relaxa involuntariamente, bombeando sangue para todas as partes do corpo. Observe esses movimentos. O sangue circula pelo interior dos vasos sanguíneos. Existem três tipos de vasos sanguíneos, artérias, capilares e veias. Pelas artérias, o sangue sai do coração e vai para todas as partes do organismo. São vasos muito resistentes que suportam a pressão do sangue bombeado pelo coração sem se romper. As artérias se ramificam muitas vezes até formar vasos sanguíneos finíssimos, chamados de capilares. É por meio dos capilares que os nutrientes e o gás oxigênio chegam às células. Os capilares também recolhem gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do organismo. Os capilares permeiam músculos e intestinos, por exemplo, e ligam as veias e artérias. Eles também envolvem os alvéolos. Você já estudou sobre os alvéolos na aula relacionada ao sistema respiratório, lembra? O local onde ocorrem as trocas gasosas. Pelas veias, o sangue volta de todas as partes do organismo para o coração. É muito importante que os vasos sanguíneos estejam por todas as partes do organismo, afinal, no interior dos vasos sanguíneos circulam o sangue que eleva nutrientes e gás oxigênio às células de todos os órgãos e recolhem gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. A importância do sangue no organismo é inquestionável. Além da função de transporte, ele funciona como parte natural de defesa do organismo. Por isso, é muito importante a doação de sangue, um ato de solidariedade e compromisso social. Sangue é sinônimo de vida. Encerramos a nossa aula sobre o sistema circulatório. Leia com atenção o texto da página 27, exercício 3, sobre doação de sangue. Faça os exercícios relacionados ao texto, assim como o exercício 1 e 2. E não se esqueça, qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula, bons estudos e tchau! Legenda Adriana Zanotto